Ae, esse é o Guilherme com a ONK porra Barulha dos 4 plantas em São Paulo A DJ, toque a pescursão, bicho Tendo respeitado o homem Ae DJ nesse, só tu for ritmar O que é que tu vai, como de amor A ha 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 Cada hit na favela vai, é o terremal Cada hit na favela vai, é o terremão Ela tem chereca e eu saco, 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 saco É chereca e eu saco, saco, saco ÉInternet Vitela a visseta vitória a visseta do sexo não é não Vitela a visseta usou na boquinha Vitela a visseta usou na boquinha O paciente maloca, ela fica maluca, já vem com a xeréca, fiscando pro bondê É o que tinha que hoje que te pega, te fode, maceta e pa meia de longe Pra virar é a quidade de sete, vestindo a macorra, mando pra estarada Colocador, sacadão, sacadão Colocador na buceta, com raiva Colocador na buceta, com raiva Colocador na buceta, com raiva Colocador Richtman Pau a NK, o moleque é porra não